Porque agora a gente vai falar sobre a Operação Mensageiro. Amanhã mais dois prefeitos presos podem se tornar réus no processo. Estou indo ao vivo para a nossa redação integrada, porque Felipe Croch que está acompanhando, toda essa investigação está chegando e divide as informações com a gente. Felipe Croch, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. A todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Isso mesmo, são os prefeitos de Lages, lá na Serra Catarinense, e também de Balneário Barra do Sul, no litoral norte. O que acontece é que na primeira fase da Operação Mensageiro, ainda em dezembro, no dia 2 de dezembro de 2022, o primeiro preso nessa operação foi o prefeito de Balneário Barra do Sul, o prefeito Antônio Rodrigues. Ele, então, foi preso lá nessa primeira fase. Além dele, o filho dele, vereador eleito lá em Balneário Barra do Sul, o Jefferson Rodrigues, também foi preso nessa primeira fase da Operação Mensageiro. Os dois vão ter, então, o aceite da denúncia julgado amanhã pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E se for aceito, então, os dois se tornam réus no processo. Um detalhe é que cada um tem um advogado diferente. São duas defesas para os dois, pai e filho, que estão presos aí na Operação Mensageiro. Já em Lages, na segunda fase da Operação Mensageiro, foi preso, então, o Antônio Seron, prefeito de Lages, o único, inclusive, que teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Ele está em prisão domiciliar desde o dia 15 de fevereiro. E, além do prefeito Antônio Seron, ainda outros dois secretários vão, então, amanhã, ter esse julgamento aceito da denúncia. Vai ter essa análise o ex-secretário Antônio César Alves Arruda, ex-secretário de Administração e Fazenda, e Eroni Delfis Rodrigues, ex-secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos. Então, se essas denúncias forem aceitas, todos se tornam réus. Inclusive, sobre os prefeitos, algo importante a se relatar é o seguinte, se esses dois prefeitos se tornarem réus, todos os sete presos na primeira, segunda e terceira fase da Operação Mensageiro, agora, então, vão se tornar réus. Só vão ficar aguardando o aceite da denúncia e ainda continuam, como denunciados, os prefeitos presos na quarta fase da Operação Mensageiro, lá no dia 27 de abril, que são nove ao todo.